Eu saí, eu tinha viajado Eu saí, eu tinha um vídeo demais Onde era diferente, cheio de fã E não sei mais, eu fiz desgostar As festas eram bem mais bocas E a noite, quando eu fiz a balança geral Ia pra uma grita E que bandeira queima que a lenta Queira o seu amor, que tá pra usar Ainda são cachorro E não sei mais, eu tinha um negro E que caí e o meu amor E eu tinha um nauxo E o com certeza E não sei mais, mas a lei Mas a senhora certinha Da merda, derrubada Aí que corta e a труд Lá no dia antes pectas consegue O que é isso? 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 O que é isso?